Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor